Os Packers com um grande trabalho de evolução defensiva nos últimos jogos. Cedeu 20 ou menos pontos em 7 dos últimos 9 jogos, incluindo contra o Washington. Passe efeito! Recepção também! O Câmara é atropelado! E é o caos! Touchdown! Michael Voight! Touchdown, Arizona Cargals! Aí no detalhe, pé esquerdo, pé direito raspando. Domínio da bola, touchdown para a Arizona! Ainda resiste, tenta sobreviver o Aaron Rodgers. Faz seu passe! Interceptação! Nos braços de Patrick Peterson, que dispara! Avança! Senhora, senhora, senhora! Volta aqui e bate esse ponto! Touchdown! Arizona Cargals! Aqui onde foi essa... Aqui, olha. Aí está, nesse momento. Então isso é uma falta. 28 jardins para o Green Bay Packers e o Mason Crosby tirando o zero do placar para o Green Bay. Aí está o fio do gol. Mais uma vez o Lacey! Esse gortinho gostoso nesse ragatanga genial, mitológico, lasanha, bacon, dobratinha, Green Bay no ataque! É de Lacey! Ó, e o Brian Bulaga, hein? Olha o 75, o Brian Bulaga. Aqui, ó, no meio, aqui, aqui, ó. Ele vai, bloqueia, vai dar um fio de bloqueio no segundo. Vai protegendo o Eddie Lacey. Tentando entrar na cabeça do grande quarterback de Green Bay. Rodgers, terceira para o gol. Ainda ele, escapou da Blix. Buscou a opção pela direita. Fez o passe! Touchdown! Green Bay Packers com Jeff James! 3 minutos e 5 segundos de campanha. Olha a duração. A partir do snap até o passe. A proteção, Aaron Rodgers e a conexão, Paulo Mancha! O Aaron Rodgers joga xadrez. Nesse certame da NFL, o petardo de Catanzaro. Não está conseguindo pressionar o Carson Palmer nesse momento da partida. Fez um play action. A conexão foi feita, buscava o Brawl! E interceptação! Com Demelius, Randall! Um anticlimax gigantesco no deserto. Randall prevalece na endzone. Interceptação. A ambição do touchdown vive. No deserto, Palmer recua. Pocket limpo. Quase a interceptação! A interceptação não aconteceu. Palmer, planta os pés, tempo no pocket. Linha ofensiva com bom trabalho. Deslocamento para o lado direito. Em movimento, faz o passe! Buscava o Vichero! O Henrique Cristo já está de patinete. E no deserto, com o Carson Palmer. Com o passe! Depois, Minha Mãe do Céu! Touchdown! Miraculoso! Surreal! E psicodélico! Michael Floyd. O deserto celebra! Esse jogo está acontecendo de tudo, né? Você nunca sabe. Catanzaro, 36 chardas. Quarta para 20. Rogers, perseguido. Busca o improvável. Busca o surreal. Faz-se o lançamento! Recepção! Com o Janis! Inacreditável! Mas o desfecho se aproxima. Aqui na Yasmin Rogers no comando. Recua, gira, perseguição vem. Vem o lançamento para a Endzone! Para a Endzone! Minha Mãe do Céu! Minha Mãe do Céu! Touchdown! Touchdown! Inacreditável! É inacreditável! É uma nova realidade! Minha Mãe do Céu! Minha Mãe do Céu! Meu Deus do Céu! Um Touchdown! Que eu não acredito! Paulo Mancha! Impressionante, hein? Jeff Janis! Que coisa! O cara muito pouco acionado na temporada. Agora essa com a exibição é completa? No choque aí com o Rashad Johnson e com o Fred Peterson! Vamos ver aqui a decisão dos juízes, hein? Será que isso aqui é uma recepção completa? Vamos ver de novo aí com o Aaron Rogers! Vai ser uma chamada difícil dos juízes aqui, hein? Meu Deus, olha o lançamento dele! Para o James! E o James, hein? Olha onde ele foi buscar essa bola! Após a revisão do jogo, a regulação do campo está como chamada. Mantido! O touchdown! Exo points para Mason Crosby! Empata a partida! Posse inicial para os Cardinals. Vem uma blitz! Palmer Shearer, escapa de toda a pressão. Faça uma inversão e encontra o Larry Fitzgerald com uma freeway. Ele dispara, corta a marcação do Shields. Impecável! É um monstro! Que homem! Uma das ações mais espetaculares da pós-temporada! Que homem! É impressionante o que o Larry Fitzgerald fez aqui. Primeiro o Carlson Palmer, se livrando do sec, colide com o próprio companheiro, faz um passe contra a mecânica do gol. Segunda para o gol! Saindo no shotgun, Fitzgerald. Johnson pela direita, chove ao pass, Fitzgerald. Tentão! 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 Fatal! Desse jogo inacreditável! O Arizona Cardinals avança para a decisão da Conferência Nacional, Paulo Mancha. Romulo Mendonça, fã de esporte. Eu poderia ficar citando vários números aqui, de jardas, de tudo mais, de recepções. Mas não é o caso. O caso é dizer que esse jogo teve lances espetaculares, independente dos números. Não precisa saber de número, não precisa entender de regra, não precisa entender de mecânica do jogo, para ver o que essa partida foi. Esse é um jogo antológico. Esse jogo entra para a história da National Football League. Tá? Impressionante o que nós vimos hoje aqui. Olha o trabalho perfeito da linha ofensiva. E o shovel pass para o Larry Fitzgerald. E a defesa achando que vinha um passe, vem um shovel pass. Fitzgerald é alinhado no backfield. Que jogadaça! Que jogo! O que é o futebol americano, né? Esse jogo sintetiza o que é o futebol americano, meu caro Romulo Mendonça. Aí! 75 jardas de Larry Fitzgerald, possuído pelo Messi, desbrafando todo o território, silenciando o fã dos Packers, tão esperançoso. Ao final, a vitória de Arizona.